Vamo lá. Tempo a favor. Cara, vocês tem todo o tempo a favor de vocês agora. Pô, Caio, mas eu fiquei reprovado, cara. Minha vida, porra, acabou. Acabou agora. Acabou agora, não consegui mais nada. Quantas vezes foi reprovado na ESA? Eu fiz a prova três vezes. Eu fiz duas, fiquei reprovado. Cara, realmente, lá na primeira semana que eu fiquei reprovado na ESA, Caraca, eu fiquei com a morombaixa, fiquei triste, meio sem desistir. Falei a faculdade. Ó, a gente cria o objetivo, a gente se dedica para aquele objetivo. A gente é obstinado, a gente tá em cima, a gente tá mantendo o foco. Exatamente. A gente vai e tem uma... poxa, a gente não consegue aí, às vezes por pouco, por uma questão, por um detalhe... Por uma matéria. Por uma matéria, né? Que pra gente é matemática, o pessoal pode... Coisa na redação também, mas o pessoal tem uma dificuldade muito grande em matemática. E por um pouquinho a pessoa acha que... Só não passa a quem desiste. Pois é, exatamente. Só não passa a quem desiste. Não é estudar pra passar, é estudar até passar. Beleza? Até passar, poxa. Então, pessoal, tempo a favor. Vocês agora têm todo o tempo a favor de vocês. O que eu digo tempo a favor? Vocês têm como fazer um planejamento mais longo. Às vezes, se você tá assistindo esse vídeo aqui, você conhece a prova da razão lá em março. Agora em março, crescendo em 2019. Eu fui fazer a prova e executava... Não, não, não. Aí, porra, um amigo te motivou e tá... Aí tu pega, pô, março, prova em agosto. Porra, aquele conteúdo todo pra estudar matemática... Que é extenso. Não lembra mais nada de matemática. Minha base foi horrível em matemática, como é que eu vou fazer? Beleza. Agora você vai ter o tempo pra você pegar a sua matemática, dar aquela reforçada... Com certeza. Pega a base. Pega a base, né? Indivisão. O material que a gente vai chegar nesse assunto. Com certeza. Então, pessoal, primeiro tópico. Use o tempo que vocês têm até o próximo concurso. A favor de vocês. Provavelmente a propriedade de você que é julho é hoje, setembro, ano que vem. Agora, se você quer ser reprovado, eu vou falar o que você tem que fazer. Ah, reprovado é melhor. Se você quiser ser reprovado. Se você quiser ser reprovado, comece a estudar essa porra agora em dezembro, pô. Não, vou esperar o Natal. Não, foi a hora sem a gente começar a estudar. Agora, foi. Termina porra do vídeo. Vai estudar, pô. Agora não. Ah, não. É que no final do ano... Não, vou deixar. É, que eu vou pra... A gente vai pra praia... Então, legal. Então... Se quiser curtir... Não, vai passar.